Fala meus vídeos, como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui, mais um dia, né? Na segunda vez, pra falar a verdade, né? Não faz tantas vezes assim. No Only Up, beleza? Vocês podem ver aqui que eu estou exatamente no mesmo lugar que eu terminei o último vídeo. Isso porque eu estou usando Only Up Trainer, que é um... Estou em outro dia, mas estou no mesmo local. É um trainer, um saver aí. Um programa que salva, né? O Only Up, já que o Only Up não tem save nenhum. E eu não tenho seis horas no dia pra chegar até o final, beleza? Então bora continuar aqui, né, mano? Vocês lembram que no final do outro vídeo eu tinha caído, né? Eu tinha caído... A gente caiu em um lugar diferente, não? Ixi, nem lembro mais, enfim. Mas eu tinha caído. E, enfim, chegamos aqui, né, velho? Chegamos aqui, mano. Infelizmente ou felizmente, né? Você nos reserva aí, né, mano? Ih, eu não pulei. Mas tudo bem. Acabou que foi pro lugar certo ainda assim, né? Monarquia é sacanagem, velho. O que uma pessoa realmente precisa não é um estado de paz, mas o que a gente falou antes, né? Meu Deus. Tá, tudo bem. Dei uma burlada, dei uma burlada, mano. Vamos aí. Vocês lembram aí que eu não sou muito bom nesse jogo aqui, não, né? Ah, meu Deus. Puta, que barulho. Já começamos bem o vídeo, né? Começamos bem o vídeo, rapaziada. Coisa boa demais, mano. Enfim. Para lá, né? Mas, enfim, mano. Enquanto eu tô subindo aqui de volta... É, vocês lembram aí que no último vídeo, né? A gente não avançou muito mais que ali em cima onde eu caí agora, não. A gente deu uma avançada, mas não foi tanto assim, né? E, mano, eu fiquei muito interessado pela história do jogo, né? Pela mensagem que ele tem por trás e tal. Porque ela fala algumas coisas bem pesadas sobre a história dela. E, enfim... E alguns outros sinais que o jogo nos dá, né? Eu descobri que o jogo é coreano, por isso que tem aquele símbolo da Coreia lá na cabeça de astronauta no começo, né? Quando a gente escolhe as cabeças. Enfim, vamos ver o que o jogo nos traz, né, mano? Se eu conseguir zerar, né? Ou chegar mais longe do que ontem, do que do último vídeo. Porque, pô, não tem como, né, rapaziada? Meu Deus do céu, velho. Quase que eu caí muito, mano. Eu vi... Esse não é aquele que me leva pra trás, não, né? Eu tô pensativo agora, mano. Eu tomara que não, velho. Se ele for, ele vai me deixar ali, mano. Burlei, burlei antes, burlei antes, hein? Burlei antes, hein? Não queria ser levado pra baixo, não, mano. Fiquei com medo. Enfim. A gente deu uma burlada aqui. Estamos aqui. Não sei nem se a gente tinha chegado aqui. Ah, a gente já pulou. Cara, ei. Foi muito God, mano. Porque a gente pulou aquela parte, a gente caiu. Ah, então, beleza, mano. Dá pra gente meter um pouco louco e pular aquilo ali, velho. Pra não ter que passar de novo. Tá tudo certo, tá tudo certo, mano. Caramba, velho. Primeira vez que eu faço algo assim num jogo e é útil de verdade, tá ligado? Loucura, pô. Eu já tinha passado por aqui, né? No último vídeo. Mas a gente tinha caído antes também, mano. Mas, enfim. Será que vocês estejam gostando dessas gameplays off-live aí? Pretendo gravar mais sempre que possível. Vou gastar... Vou gravar não só vídeo de gameplay, né? Off-live, mas a lista de jogos, como eu falei. Essa semana eu já devo gravar os cinco melhores jogos de mundo aberto, na minha opinião, né? Um assunto que eu gosto muito aí. E, pô, essa semana ainda provavelmente vocês ainda vão ver não só esse vídeo, mas esse vídeo aí no canal também, né? Depende do nicho de estar, né? De como tiver, se nada der errado durante o percurso. Mas, como ele edita rápido normalmente, porque ele é o editor mais rápido do Faroeste... Enfim... Provavelmente vai dar certo, rapaziada. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, né? Vamos com cuidado aqui. Esse jogo aqui é muito sacana, velho. Eu não confio nele não, mano. Pra lá, velho. Pô, calma. Não é isso comigo não, né? Que meu Deus do céu, velho. Eu tenho medo de acabar entrando num limbo infinito, tá ligado? Por exemplo, eu tô passando por essa parte de novo. Aí eu nunca consegui passar da parte que eu cheguei, do mais longe que eu cheguei, e eu ficar só caindo, voltando, caindo, voltando, caindo, voltando, né? E aí vocês nunca verem o final do jogo ou algum progresso desse jeito. Mas acho que isso não vai acontecer. Esperamos, pelo menos, que isso não aconteça, né? Isso pode depender das minhas habilidades. Mas eu tenho sérias dúvidas de que zeraremos esse jogo um dia, mano. Minha adicção também não é muito boa. Então você caiu de paraquedas aqui e me perdoe pela minha adicção podre, mano. Mas é isso. Faz parte, né? O balançou a cada minha adicção podre e todo mundo assiste ele. Espero que vocês me assistam mesmo assim. Tá tudo certo, tá tudo certo. Bora continuar aqui. Um pouquinho, né? Não falta um pouquinho não, né? Falta subir muito ainda, né? Mas enfim. Um pouquinho em pouquinho a gente chega lá, rapaziada. Eu poderia até fazer algum desafio com o Lee Up, né? Tipo, zerar numa tacada só e tal. Mas, mano, eu já tô com muito desafio esses tempos, né, velho? É, God of War no Very Hard, sem upgrade. É o Last of Us 1 no punitivo. Pô, já tô zerando muito o jogo difícil, né? Vamos com calma, né? Pô, acho que a gente nunca tinha chegado aqui antes, não, mano. Se um homem não sabe qual porto ele está saindo, não vai ser um vento. Não entendi o que ela quis falar, não, né? Mas enfim. Ai, ai, papai do céu, viu, mano? Papai do céu, velho, papai do céu, mano. Tá, já sei onde cair. Pô, mano, eu não pulei, velho. Caramba, que chato, mano. Pô, mano, às vezes esse jogo tem que pular um pouco antes, parece, tá ligado? Tá meio foda, mas tudo bem. É aqui? Pode ser aqui, né? Pô, pelo menos não estamos tão longe assim, mano. Caramba, velho. Vou ter que parar de cair desse jeito, mano. Com mais calma e mais... Vai estar maciota, pô. Vai estar sempre que a gente não... Não caiu tanto, né? Então tudo bem. Vai continuar aqui, mano. Já vou aproveitar que eu estou subindo, então, pra convidar você a deixar o seu like, caso você esteja gostando do conteúdo aqui do canal e desse vídeo. Se inscrever e ativar o sininho, caso você não esteja inscrito. E ativar o sininho pra receber notificação. Sempre que eu postar um vídeo novo, sempre que eu começar alguma live aqui no canal, beleza? Faço live todos os dias aqui a partir das 20 horas, rapaziada. Então, pô, fiquem ligados aí que tem eu passando raiva, eu te lutando com God of War, eu jogando outros jogos. É, acesse o canal aí pra não perder nenhuma atualização, pô. Coisa boa demais, gente. Coisa boa demais, pô. Beleza. Agora tá safe, mano. Por enquanto, pelo menos, né? Por enquanto tá tranquilo. Olha o tanto que a gente já subiu, mano. E mesmo assim ainda é infinito lá pra cima, velho. Isso é bizarro, rapaziada. Meu Deus, quase que eu fiquei de novo. Bom, chegamos aqui no busão, né? Chegamos aqui no busão. Coisa boa demais. Tem jeito. Tem que subir algum ônibus aqui, né? Obviamente, né? Mas... Ah, tem um bagulho aqui. Tá, beleza. Pra continuar, mano. Bora continuar, que apenas o céu é o limite, velho. Nada pode nos parar, mano. É, aqui a gente ainda tinha passado na outra live também, né? Se eu não me engano, pelo menos, velho. Com calma, com calma. Se eu não me engano, a gente tinha passado sim, mano. Eu não lembro exatamente onde a gente tinha caído, não, mano. Opa. Aquilo aí é só pra facilitar o caminho mesmo, né? Até aqui eu lembro que a gente ainda tinha passado, velho. Mas será que foi ali que a gente caiu, mano? Será que foi nesses barris? Esse papo foi nesses barris, hein, mano? Pô, esse papo foi aqui mesmo, mano. Vamos tomar cuidado, velho. Eu tô com medo, mano. Quero cair, velho, de novo, mano. Ai, é batata, né, velho? É batata demais, né, mano? Meu Deus do céu, velho. É só eu falar um negócio que acontece, mano. Olha isso, mano. Eu caí numa parte bugada ainda. Se for uma parte que eu não devia nem estar aqui, hein. Tá ligado? Tipo, porra. Tudo bem, né, velho? Tudo bem, né, mano? Acho que faz parte do processo, né? Acho que esse jogo é brincalhão assim mesmo. É pra gente cair 300 vezes, mano. É sim. Tá brincado comigo. Meu Deus. 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 Ai, como eu odeio esse jogo. Meu Deus do céu. Tudo bem, tudo bem. Eu vou voltar lá, gente. Ai, ai, ai. Eu vou voltar lá, velho. Voltaremos mais fortes, né? Eu sei que nesse momento você deve estar usando. Tá pensando, né? Tá usando, não. Não usei nada, pelo amor de Deus. Ah, mas se ele tá usando o save pra recuperar o progresso do último vídeo, por que que ele não usa o save pra voltar lá pra cima? Eu também não vou ser tão desonesto assim, né, mano? Confesso que assim, a vontade é grande, facilitaria muito minha vida, mas, pô, não vou fazer isso, mano. Eu quero usar o save só pra, por exemplo, ah, eu caí. Ah, eu vou, deixa eu salvar. E aí, já vai acabar o vídeo? Deixa eu salvar aqui, então. Pra aqui, né? A gente não precise realmente fazer todo o rolê, tá ligado? Espero que não seja um daqueles caminhos sem saída, né? A gente chegar lá e só o abismo nos espera, pô. Conforme eu mais jogo ele, mais percebo isso. Pra mim, a mensagem que ele quer passar só tá cada vez mais clara, velho, mas tudo bem. Deve ser pra cá mesmo. Mano, eu não lembro de passar por aqui, velho. Eu vi um comentário no primeiro vídeo de OnlyUp falando que... Tudo bem, mano, tudo bem, velho. Eu tô aqui pra criar conteúdo, mano. Olha o Shiba. Bora lá, né, velho. É, bom. Tudo bem, tudo bem. Eu vi um comentário no primeiro vídeo falando que... Dá pra gente seguir várias rotas, né? Eu não sei se isso é verdade, mano, mas eu acredito em vocês. Então talvez eu tenha caído sem uma parte que vá pra uma rota diferente, né? Ou talvez só esteja sequelado, mas não esteja lembrando que a gente já passou por aqui no primeiro vídeo. E é simplesmente eu só não lembro, né? Mas enfim, pô, mano. Eu não posso ter essas quedas assim, não, velho. É queda muito besta, tá ligado? Isso não pode acontecer, velho. Caramba, que chatice, mano. Enfim. Bora continuar, né? Não temos muita escolha, velho. Apenas tristeza. É sanidade mental indo embora mais do que já está. E depressão, né? E faz parte, né, velho. Faz parte da vida, né? Não se assustem quando eu olhar pro lado, tá? Eu ainda tô vendo o jogo, mano. É que o OBS tá aberto do lado pra eu ver como tá rodando. Então, eu não... Tipo assim, o risco de eu cair quando eu olho pro lado não é tão grande quanto parece, pô. Mas ele existe ainda, né? Já que eu mudo o meu... Eu mudo o meu... Mano, velho, ultimamente eu tô desaprendendo a falar, mano. Minha dicção tá horrível, velho. Mano, eu preciso seriamente fazer fono. Mas me falta dinheiro, né? É... Mas o risco de eu cair ainda existe porque eu mudo de tela, né? Eu mudo meu foco, né? Então, tipo assim, não tem como. Eu sou inevitável igual tantos. Tá, mano, pior que a gente caiu demais, demais, demais. Mano, é muito caminho, velho. Caramba, mano. Eu entendo muito quem desistiu de jogar esse jogo, tá? Vamos ser... Olha aí, de novo esse mamute chato falando merda pra nós, mano. Ah, vamos lá. É, acredito que eu tenho muitos criadores de conteúdo que não quiseram zerar esse game, né? Porque, mano, imagina você tá lá em cima, sem do nada você cair aqui, embaixo, tá ligado? Tipo, mano... Nossa, é muito frustrante, tá ligado? Você tem que ter muita persistência, velho. Muita persistência mesmo, mano. Mas a vida é assim. Eita, a vida é assim, né? Temos que ser persistentes com nossos objetivos, mano. Se a gente cair 300 vezes, a gente levanta e tenta de novo. Podem assistir aquela cena do Rock... Para o novo, você primeiro tem que fazer um jump e sair da terra, não sabendo o que o futuro mantém. Coloca aquela frase do Rock e Balboa que todo mundo já ouviu aqui, né? Ah, e a vida não é sobre o quanto você bate, é sobre o quanto você aguenta apanhar. Pô, aquela frase que você já viu em qualquer vídeo motivacional de Facebook, mano. Não tem como, velho. Se você não compartilhou uma imagem com essa frase, eu vi um vídeo com essa frase, você conhece alguém que já compartilhou um vídeo com essa frase, que já viu um vídeo com essa frase. Pô, não tem como. Ah, eu não conheço ninguém. Conhece, conhece eu. Então é isso. Você conhece alguém. Meu pé dormiu. Ficou muito triste. Nossa, meu pé dormiu muito. Tá doendo muito quando eu mexo. Meu Deus do céu, velho. Como a vida tem de ti. Challenge de novo, challenge de novo. Zerar um Lee Up de uma vez com o pé dormindo. Quem topa? Eu não tenho que batar minha mãe e eu, mas isso é no passado. Você nunca vai conseguir ir até o top. 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 Oh, eu ainda estou com medo de ele. Como eu já traduzi essa fala dela antes do outro vídeo, eu não vou traduzir de novo, né? Mas o que ela falou ainda é muito chocante, velho. Se você não sabe o que é, assista o primeiro vídeo. Tem um card já aparecendo pra você assistir. Coisa boa demais. Pode vir em 2x pra ser mais rápido. Não tem problema não. Apesar de eu ser... Eu sou muito contra pessoas que consomem entretenimento com 2x de velocidade, velho. Eu conheço gente que vai assistir uma série e vê em 2x, tá ligado? Isso pra mim é muito bizarro, mano. Videoaula, qualquer coisa assim meio, entre aspas, obrigatória, eu até entendo, mano. Agora, entretenimento duas vezes mais rápido é um bagulho que me pega um pouco, viu? Nossa, eu achei que ele não conseguiu pular, mano. Pegar, né? Não vou mentir pra vocês não, velho. Eu tinha esquecido de apertar pra ele... Lá tá comigo não, sim, velho. Pra lá, Plávio. Tchau. Lá tá comigo não, velho. Lá tá comigo não, velho. Que eu tenha sido metade no meu. Pô, quê? Tchau. Esse lugar é um dos caras, velho. Tá legal, velho. Tá legal, vai. Tá. Tá beleza? Tá ok. Tchau, tá legal. Tchau, tchau. Não tem pra cá, tchau. Deixa, tá legal, tchau, tchau. Deixa, tchau. É, eu fiz, eu vou passar. Se eu pegar ali, né? É, eu tenho que pegue aí. Eu tenho que ir, pai, pai. Vamos lá, roxão. Eu caí de muito alto aquela hora, mano Que tristeza, mano Papo reto, tá ligado? É muito frustrante, mano Dá uma sensação, assim, de tipo Caramba, velho Eu fiz tudo isso pra nada muito grande, mano Então estamos aqui de volta, velho Estamos aqui de volta Vai ser coisa boa demais, rapaziada Coisa boa demais Pô, mano Pô, gente, é muito frustrante esse jogo, velho Não tem como, mano Eu admiro muito quem será Na raça, tá ligado? Mas, mano, eu não tô com paciência pra isso, não, gente Tipo assim, minha sanidade mental já tá indo embora Todo dia de live Quem acompanha as lives aí, tá ligado, mano Eu faço live todo dia, a partir das 20 horas, mano Das 20 da noite, né Pros mais íntimos Vocês estão ligados, mano Como tá sendo frustrante, tá ligado? Pô, pô Dá um descontinho aí, mano Ainda tô jogando o Lee Up Pra vocês virar minha cara Quando sempre que eu caí e tal Dá um descontinho aí, pô Dá um descontinho aí, pô Ah, é aqui que a gente caiu aquela vez lá? Aquela hora? Aquela vez Foi aqui, não foi? E pá foi, mano Porque o... Tá bem ali o helicópterozinho Ah, foi aqui sim Passei Ficou muito frustrante esse game, mano Meu Deus do céu, velho Se vocês quiserem Eu até faço um tutorialzinho aí De como salvar o game De como salvar as posições e tal É... Tem muita gente que tenta fazer isso Acho que pra treinar speedrun, né Que usa esse programa pra fazer isso também, mano Pra conseguir treinar alguma parte específica e tal É... Mas só se vocês pediram nos comentários, né Se ninguém pediu, eu não vou fazer, né Se você quiser saber Se você tá zerando esse game E quer saber como zera e tal Comenta aí, mano Oh, e se nós salvar aí Me fala como faz e tal Enfim Eu que eu faço um tutorialzinho, mano Enquanto isso Bora tentar continuar subindo, né Porque tá difícil, rapaziada Calma, calma, calma Vai devagar agora, filho Porque aqui... Aqui é onde o... O filho chorava e não vê, pô Tem como A caia é dois palitos Para lá de novo, para lá de novo Para lá de novo, mano Tá, tamo quase chegando lá, hein, mano Quase onde a gente caiu já, velho Vamos... Vamos ver, né Vamos tomar mais cuidado Eu vou ficar mais fofoco naquela parte ali Porque se eu ficar conversando, mano Fica ter manejo de conversar Porque eu tô gravando off-live, né Eu não tô em live Então não tem o chat pra interagir Pra ver se cria algum conteúdo, né Pra ver se é alguma coisa, né Mas, pô Há momentos e momentos, né Uma queda vale muito Pra um conteúdo, pô Saber, né Olha aí, ó Alguém se inscrevendo no canal Na hora que eu tô gravando vídeo, pô Tá vendo Era pra isso tá acontecendo? Não, era pra eu ter desligado o bot Mas eu esqueci Porque eu sou um animal Mas tudo bem Espero que vocês me amam ainda assim, velho Me amem ainda assim, né Me amam ainda assim É isso, né Assassinou o português, pô Meu coelho tá jossando, pô Tá, beleza Vamos com calma Usar a caminha aqui de atalho, né Tudo certo Subir aqui no posto, né, mano É agora, rapaziada Então assim Fufoco, beleza Fufoco, fufoco Foi ali o fatídico dia, né O fatídico evento Bora tentar de novo, né, mano Bora lá, bora lá Tentar pular direto Boa Boa, 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 boa Pô, mano Sem pra gente já tinha passado Daquilo ali, hein Esse lugar aqui não é estranho, mano Será, velho Será que eu caí mais alto Do que isso, mano Será que eu caí mais alto Do que isso, hein, né Aqui no outro vídeo, mano Meu Deus do céu, gente A vida é muito triste Meu Deus Eu achei que ia cair Ok Segurei no outro No outro caminhão Tudo certo aqui, velho Tudo certo por enquanto, mano Tudo certo, tudo certo Ai, gente Já tinha passado o simp Que eu lembro desse pug, velho Esse bulldog, né Enfim A gente entra no busão E ele leva nós pro lugar, não é Nossa, mano Eu caí mais alto Nossa Leque do céu Tudo bem, né Bora lá, né, velho Tá na chuva pra se molhar, né, mano Não tem muito segredo, não Dá pra subir aqui, será? Não dá, né Ô motorista Pode correr Pode correr Essa parte é de cair o furico, viu Aí a gente passou essa parte também A parte é que eu sou bem, é bem mesmo, mano A gente não sei que vai começar a parte Eu já passei só Vamos ver quando vamos chegar Na parte eu cheguei no último vídeo, né Olha como volta eu já tava passando Tudo do céu Loucura demais Loucura, loucura, loucura Ah, o poder é portinho assim também, né Passei Tudo sob controle por enquanto, hein, mano Caramba, velho Onde será que eu caí, né Mano, eu realmente não lembro agora, velho Pô, mas estamos perto, mano Porque eu não tinha caído muito mais que isso, não, mano Subido, na real, né Não tinha subido muito mais que isso, não Mais que isso aqui eu já caí, com certeza Vou passar aqui, então Subi nas latas de lixo Mano, tem uma cama aqui do lado, viado Onde será que essa cama me leva, hein, mano Meu Deus, não Não Por que que eu fiz isso? Eu sou um animal, eu sou um animal, eu sou um animal A vida me odeia muito, velho A vida me odeia muito, velho Puta que foi Nossa, velho Caramba, eu nunca vou zerar esse jogo, rapaziada Nunca, 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 mano Ai, velho Eu acho que essas coisas também Pô, mano, é muito brisa, né Essas coisas também fazem parte da mensagem do jogo, tá ligado? Esses atalhos bait, que na verdade não é atalho Que na verdade é pra te ferrar ainda mais Acho que faz parte do que o jogo quer passar, leg Se for exatamente o que eu tô pensando, né Tipo assim, eu consigo fazer uma analogia legal, pelo menos Tá safe, tá safe Vai, vamos lá Agora sim Nas cestas de lixo Sem pegar atalho nenhum Pelo amor de Deus Ah, foi ali que eu caí, com certeza, rapaziada Com certeza foi ali que eu caí, mano Com certeza mesmo, velho Eu duvido muito no tecido Ou nesse copo aqui de café Ou no saco de lixo, mano Tá maluco, velho Bora lá, né Bora tentar agora, mano Calma aí Pô, dá pra pular ali, leque Meu Deus, velho Quase que não dá, mano Tá, vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Já Já colocado o OBS na outra tela Pra ele te assumir, né Mas e agora, velho Eu caio no bait ou não caio? Eu não vou cair nesse bait, mano Nem sei se é bait, né Imagina uma cama que leva a gente pro final do game O quão poético seria terminar o vídeo no mesmo local que a gente começou, né Tá Beleza, velho Beleza, 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 beleza Vamos lá, então Acete de agulha, viu Ave Maria, mano Tá, pelo menos aquela parte já foi, velho Tem mais uma cama ali, né, mano Não tem nenhum lugar pra subir, não Então nem vou tentar passar por ela Isso aqui seja uma cama maluca, né Que leva a gente pro... Timórdio do mundo Tá bom Finalmente conseguimos passar aquela parte Pelo amor de Deus, gente Ave Maria, eu já tava até com medo, mano Agora sim, oficialmente A gente está em uma parte que nunca passamos antes, hein Coisa boa demais, pô Coisa boa demais Pra cá? Pra cá nem ferrando, né Não vai dar pra cá, pô Mas então por que essa seta tá pra cá? Joga bait, hein Você viu só agora Ok, ok Ahn... Tá, dá pra usar aqui pra subir, né Beleza Tudo certo, tudo certo, rapaziada Um pouquinho, um pouquinho a gente chega lá, hein Quase, hein, pô O jogo deve estar longe ainda, né, mano Eu não pensei em nenhuma speedrun ainda Dá pra ver, né O quão longe que os speedrunners chegaram Tipo, qual recorde mundial e tal Enfim, eu vou dar uma procurada depois, mano Beleza Ok, ok, ok Tamo indo, mano Tamo indo no baby steps, hein Ai, ai, não, 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 não Meu Deus, eu ziquei Meu Deus, eu ziquei instantânea, moleque Como eu estava dizendo antes Ok, ok Você conhece essa referência, gente Duvido, né Duvido muito Porque quem falou essa referência Quem é o autor desta frase Icônica da televisão brasileira Se eu não me engano já se foi Aqui no chat Eu não lembro o nome dele Mano, sabe qual é o problema desse jogo É que assim, você está mal alto, tá ligado Aí você cai E aí você fica muito triste, puto E aí você fica muito triste, puto Você quer chegar muito mais rápido No lugar que você estava, mano E aí que está o erro, tá ligado Porque se você está tentando chegar Muito mais rápido A chance de você cair É muito maior também, mano Então, tipo assim É difícil, padrinho É difícil, mano Como diria a minha professora Roberta Da pré-escola A pré-sendida é da perfeição, né Eu entendi com ela A gente já caiu ali, né Eu estou maluco Ah, não A gente já caiu daqui Tá, tá, beleza, beleza, beleza Tranquilo Tranquilo, tranquilo, amigo Tranquilo Calma aí Calma aí Quase, hein, mano Quase é foda Quase onde, né Quase caindo de novo lá pra baixo Só se for Mano, esse jogo é muito sacana Porque agora eu estou subindo um monte Só que, tipo assim São progressos de subida meio injustos Tá ligado Caramba, eu estou ficando famoso, hein, mano 2 da manhã Estou se inscrevendo no meu canal O que é isso, pô São progressos de subida meio injustos Tá ligado Porque, tipo assim Eu estou subindo de pouquinho em pouquinho, mano É É literalmente quase nada Ah, Black Friday, hein Quem quiser comprar Tem uns matos suspeitos ali em cima Mas é coisa boa Coisa boa Queria usar na Black Friday, né, mano Achei DJ tirou o disco na hora? O que aconteceu? Quem foi falar coisa? Ela falou Acreditar no sucesso é a metade da batalha O papo vem coach, né? Aqui no escritório Mercadinho, comer o miojinho Coisa boa Feliz comprando Com licença Estou aqui apenas para escalar e chorar, mano Não tem outro propósito na vida Além desse Tá vendo quando eu falo que é sacana, mano? Parece que a gente nem caiu direito, né? E ali já é Tipo, olha o tanto que a gente correu E ali ainda é aquelas passarelas amarelas, mano De cego lá, que eu falei que a gente fica andando, velho Puta que pariu, mano Mas é impossível o caminho ser por aqui, velho Tipo, não tem onde a gente subir, tá ligado? Quer dizer, tem aqui, né? Por exemplo Correm aqui, pá Vai por ali Aí dá pra tentar se equilibrando aqui nas estantes, né? Tipo, ali não vai ter como Ai, tem como a gente chegar assim, mano Eu sou muito animal, velho Não te aviso, mano Tá, beleza, beleza Bora lá, bora lá, rapaziada Que hoje o bagulho vai ser louco, hein? Hoje o bagulho vai ser louco É uma cara, um ali Caro pra cara é esse doce Inclusive aqui, ó Esse doce aqui, ó Muito caro E é muito pequenininho Não é desse tamanho É cara aqui em São Paulo, pelo menos, né? Não sei onde vocês moram Mas duvido que em algum lugar do Brasil Esse doce não seja caro É doce de rico Ah, tá, moleque Agora faz sentido Tá, tá, beleza Beleza, beleza A gente cai aqui Ah, coisa boa, velho Beleza Estamos aqui no Black Fraud, né? Ai, não Tá, beleza, mano Chegamos aqui de novo, velho Meu Deus do céu, mano A vida é muito triste, velho Puta que pariu, mano Mas tá bom Pô, tem um buraco aqui, né? Que legal, hein, jogo Pouco bait você, viu? Pouco bait, viu? Essa música do, hein? Música de loja de roupa, né, mano? Música de loja de roupa, né? Tem uma seta pra cá Será que eu confio nisso, moleque? Acho que tem que confiar mesmo Não tem muito outro cara Não importa a ver, não Vamos lá, né? Música de loja de roupa, né? Música de loja de roupa, né? Música de loja de roupa, né? Tá Beleza, beleza, mano Bora continuar aqui na rua Que tá subindo, né? Será que o meu fóssil de jogo é esse? Mano, olha aquela parte ali, velho Papai do céu Já tô até com medo, mano Tem muita coisa pra subir ainda, velho É muita... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música de loja de roupa, né? Meu Deus, velho Por que esse jogo tem tanto bait, mano? Ai, meu Deus do céu Mano, esse jogo realmente quer testar a nossa persistência, tá ligado? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Com esse bait inevitável acontecendo, beleza? Com esse bait aí trolando todos nós Eu, né? Vocês provavelmente já sabiam disso Mas é isso então, gente Muito obrigado por ter assistido até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like aí embaixo E se inscrever no canal caso você não seja inscrito Além de ativar o sininho pra receber a notificação Sempre que eu postar um vídeo novo Ou sempre que eu começar uma live aqui no canal Faço live todos os dias a partir das 20 horas Jogando jogos difíceis Fazendo desafios aí inimagináveis E perdendo minha sanidade mental cada vez mais Igual eu tô perdendo com o Leamp, ok? Se você quiser, pô Entrar aí no Discord do canal O link lá na descrição também Só entrar lá que você já estará dentro Que eu sempre mantenho lá atualizadas coisas sobre o canal Sobre games, enfim Sobre outros assuntos aí que o pessoal gosta de conversar, ok? Me dizia nas redes sociais Elas estão na descrição, deve estar aparecendo aqui embaixo também Me segue lá que como eu disse antes Eu sempre deixo lá atualizado Com as atualizações sobre o canal Posto outras coisas sobre games Sobre outros assuntos da minha vida Que talvez vocês se interessem Então deixa de me seguir Nem no Twitter, nem no Instagram Pra sempre ficar por dentro aí Do que acontece aqui em relação ao meu conteúdo Em relação ao canal, ok? E é isso daí, gente Bom, esse foi o segundo vídeo ali up Teremos um terceiro aí Muito provavelmente um quarto, um quinto, um sexto Oitentagésimo Não sei nem como fala, né? De tão ruim que eu sou E de tanto beijo que eu vou cair Mas é isso, gente Muito obrigado você que achou até aqui Um beijo no seu popô Que você continue sendo a pessoa maravilhosa que você é No caso Continue assistindo aqui os vídeos do canal Continue me dando o apoio necessário Amo muito vocês Sem vocês não seriam nada Um abraçãozinho pra você E até o próximo vídeo, beleza? Fiquem bem Até mais E tchau